Beleza, canal Grande da Informática Aí pessoal Foi uma mesma CPU de ontem, semana passada Lembra? Acabei de chegar aqui de manhã Peguei essa CPU aqui Não sei que máquina que é dentro, tá vendo? Mas só pra mostrar pra vocês onde eu tô Tá na reciclagem aqui Já fechei o preço com ele Não sei o que tem lá dentro, velho Me parece que é o Intel, tá vendo? Eu acho que é só que é de 775 Eu não tenho certeza, tá? Não dá pra ver Mas aonde tá o cooler Tá vendo ali, que tá mais no alto É só que é de 775 Eu não sei se tá funcionando, como é que tá, tá bom? Cheguei aqui, só tinha CPU Já acertei com ele, já peguei, tá bom? Menino, obrigado, viu? Ó, o rapaz tá ali, ó lá Que me ajudou, obrigadão, viu? Então tá aí, ó Beleza, pessoal? A gente agora faz o teste dela E vamos ver se ela vai tá funcionando ou não, tá bom? Se vocês gostam Olha lá, tá vendo? Ele tá falando, não pode dar garantia, tá vendo? Vai tudo pra sucata, né? Ó lá, vai tudo pra sucata, tá bom, gente? Você viu o que eu me falou Então, tá vendo? Eu pego na sucata A gente tenta recuperar Não tem nada em lista Ó lá, você viu que ele falou Tá tudo certinho aqui, gente Tá bom? Então, o canal do... Eu agradeço aí Se inscreva no canal Dá um like aí Tá bom? O grande informado que agradece Um bom dia pra vocês